Fala aí, povo bonito! Aqui é o Mano0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais um vídeo de Gartic, porque os senhores gostaram bastante o último vídeo de Gartic aqui no canal, foi muito, muito bem, né? Hoje estamos aqui para confirmar aquilo que já sabemos, né, senhores? Que é, sou o arranha do Gartic, basicamente, sou imbatível, ninguém ganha de mim, sou muito boa, muito boa mesmo. Então se você curte esse tipo de vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar aquele gostei, que dependendo do feedback de vocês, eu vejo se eu posto mais, se eu posto menos, né? Então deixa aí a sua opinião, deixa o likezão, se você é novo por aqui, se inscreve, temos vídeos todo dia, meio dia e oito horas da noite, mano, vamos lá! Que a gente vai jogar contra inscritos, senhores, será que os bonitos vão conseguir desbancar a bonitona? A bonitona, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Muito bem, senhores, vamos começar aqui, então, monitorar a sinceridade, só porque eu estava animada, vou ter que pular isso aí, senhores, porque eu não consigo desenhar, monitorar! Como é que as pessoas vão saber o que é monitorar? Não, é muito difícil, pulei a vez. Mas vamos aquecer aqui, né, galera? Vamos aquecer os dedinhos pra se preparar, já estão desenhando, gente, o que que é isso aí? Bola, cabeça, campo, mato, o que que é isso, gente, o que que é isso? Teira, jogador, jogador, gente, quando eu quero digitar rápido, não consigo, não consigo. Goleiro, gente, querido, vai direto ao ponto. Jogador de futebol. Chute, ele tá apontando, ele tá apontando ali, é tênis. Isso é rinana, galera, eu coloquei chuteira. Não, mano, que que é isso, gente, eu fiz mó jabá no começo desse vídeo, olha lá o pessoal, vai rainha do gato. Eu estou colo... é golfe, golfe, não é golfe. Gente, o que que é isso? Eu já coloquei chuteira, jogador de futebol, futebol, bola. Que merda é essa? Chutar. Eu achei que ele tava apontando pro tênis, eu achei que ele tava apontando pro tênis. Não, vai ter volta, moleque, vai ter volta. Segunda rodada, eu não pontuei, o que que tá acontecendo aqui, senhores? Quatro letras, quatro letras, vamos lá. Capê, é... que isso? Porta, não, porta são mais de quatro letras, eu não sei contar. Pera, uva, maçã salada mista. Amigo, que isso? Eu vou jogar pé aqui, mais de quatro letras, mas não custa tentar, né, senhores? Às vezes o jogo errou, pulou a vez. Amém, obrigada, porque ninguém tava sabendo o que que era aquilo ali não, viu, querido? Era purê, ele falou ali, era purê. Meu amigo, purê? Melhor é a galera falando, uma lena humilhada, irada, dar a volta por cima e pisar na sociedade que tanto julgou. Vou mesmo! Cinco letras, começa com B, bocas, beijo... Opa, bocas tava perto? Que isso, gente, tá perto? Que que é? Pô, seja, não é. É, ai, boca tá perto, gente, que que quer dizer isso? Bocau, 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 bocau! É! Pega nóis, pega nóis, pega nóis, ah, 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 pega nóis. Tomara que ninguém acerte, só pra eu acertar. Só eu vou acertar. Ah, não, sou tuas negra, vai ganhar muitos pontos. Não é, acaba o tempo, acaba o tempo, acaba o tempo, acaba o tempo! Isso aí, eu sempre que sou uma pessoa que eu já... Eu fui muito, assim, da música, senhores, eu toco violão, tô aprendendo bateria. Nossa, mano, parece até aquelas pessoas que tão vendendo peixe em programa de namoro, tá ligado? Ela é louca, rapaz. Só eu acertei, era isso que eu precisava pra tentar recuperar meus pontos, mano. Jogaram no Google primeiro que eu, jogaram no Google primeiro que eu, moleque! Eu não acredito, eu digitei devagarzinho, só pra conseguir digitar, só pra... Eu vou dar uma volta por cima, ou vocês podem me chamar pra sempre de Jorge. Não aguento mais que me chamem de Jorge, isso aí já é a motivação. E... Não, gente, para de acertar, gente, não acerta! Tenho certeza que essas pessoas tão todas se conversando aí no WhatsApp pra passar por outro. É tudo fã-clube, gente. Minha Maleninha tá lá, em quarto lugar, 18 pontos de diferença, foi pra 9. Tudo é possível se você acreditar, senhores. Esse vídeo vai ser cheio de mensagens motivacionais, porque eu não quero perder esse card. Seis letras, senhores, começa com co-cola, colarinho, cola, colagem. Eu não sei... Mano, vamos chutar, mano. Colocação, colocado! Colocado, 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 não é? Isso é um troféu! Aí ele vai e apaga. Aí toda a minha linha de raciocínio é apagada junto com ele. Querido, desenha logo o objetivo, entendeu? Como? Quê? Como é que alguém acertou? Quê? Quê? Ele apagou o desenho! Tô falando que essas pessoas tão se conversando, moleque? Eu tô falando! Eu vou ficar pistola. Quer ver que eu vou ficar pistola? Eu vou ficar pistola quando eu descobrir a palavra. Quer ver? Coruja. Desenhava o Felipe Neto, amigo. Se tiver desenhado o Felipe Neto, amante. Ah, meu Deus, ok. Vamos lá, é meu momento de brilhar, senhores. Eu não posso não desenhar, mano. Vamos lá que é meu momento de brilhar. Vamos fazer aqui um brother. Qualquer cor de cabelo, gente. Vamos fazer um brother. Ai, gente, eu não posso perder tempo. Um brother, né? Porque é mais fácil assim. Essa galera heteronormativa, né? Nossa, crítica social no vídeo. Aí, eles estão se amando. Aí, aqui, a gente faz a pessoa. Tá pistola! Tá pistola! Aí, aqui, a gente faz um coração partido. Tá vendo? Aê, moleque! Aê, moleque! Calma aí, que eu já sei que eu vou fazer ainda pra melhorar. Vamos botar aqui um e um. E aqui, a gente bota um dois. Olha só, gente! É o melhor esquema pra mostrar que é uma amante! É o melhor esquema, gente! Entendeu? Eu devia ter feito os dois o quê? No quarto de motel e a outra jogando 50 reais. Era isso que eu devia ter feito, gente. Sou burra! Exatamente! Como é que não vai acertar um desenho tão bom como esse, gente? Mas eu estou em segundo! Eu disse que ia ter a volta por cima, mulher coach! Ai, ai, ai! Começou, começou! Porta! Caixa! Parede! Livro! Gente, eu já falei tudo o que isso poderia ser, gente! Eu já falei tudo! Professor! Aluno! Ensinar! Escritor! Autor! Ah! Ai, gente! É um idoso! É um idoso! É um idoso! O que é isso? O que o idoso tá fazendo? Ah, mano, como é que acerta? Sério, como é que acerta a desenho? Não dá pra entender que porcaria é essa! Gente, acaba o tempo, pelo amor! Ninguém que tá perto de mim pode acertar! Acaba o tempo! Acabou! Amém! Amém! Diarista! Amigo! Eu tava achando que aquilo é um idoso! A galera tem templando o dedinho! Não sabe desenhar! Esgrima! Não é... O que é isso? Mano, como é que as pessoas acertam, velho? Não dá pra entender o que é o desenho, mano! Eu tava em segundo! Velho, como é que as pessoas acertam isso, velho? Pulso! O que é que... Acenar, acenar, acenar! Acenar! Caramba! Que desenho de bosta! Os bonitos não sabem desenhar, mano! Os bonitos não sabem, não sabem, não sabem! Começa com G e são oito letras! Galinhada! Tem R no meio! O que é isso? Gatorade! Carguejar! O que é, mano? Eu tô falando! O que é que as pessoas estão se conversando, gente? Não é possível! Não é possível! Como é que tu tá entendendo isso? Guerreiro! Mano, tá próximo! Guerrear! Guerrear! O verbo! O verbo! Tem que lembrar do verbo! Porcarinha! Só dois pontos do primeiro, mano! Que ninguém acerte! Que ninguém acerte! Eu tenho que lembrar que existe verbo, gente! Que tem o R no final! Porque é isso que tá me complicando! Acenar! Guerrear! Né? É! Lousa! Janela! Professor! Matemática! Apagador! Giz de cera! Giz de cera! Ah! Primeiro lugar! Ai! Troca! Caramba! Se coloca giz, não falava que tava certo, mano! Se falava que tava certo, eu ia colocar que era giz de cera! Olha isso! Primeiro lugar, 48, 47, 46 e 45! Mano, tá todo mundo podendo ganhar, moleque! Preciso acertar primeiro! Tem sete letras! Sete letras e o quê? Ai! Vamos lá! Educador! Educar! Educação! Ah! Educado! Educado! Não é educado? Ele tá vomitando! É estragado! 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 Estragado não é? Gente, que merda é essa? Tô falando que as pessoas tão se conversando, moleque! Que eu tô falando! Enjoado! Aê, moleque! Que ninguém vai passar na minha frente! Vamos lá, senhores! Vamos lá, senhores! Campo! Gramado! Grama! Pasto! Pastor! Opa! Lago! Lagoa! Ai! Lago! Lagoa! Ai! Quase, mano! Não acredito! Ela disparou! Era pra eu ter acertado antes que eu vi lago, lagoa, tudo junto, gente! Ai, meu Deus do céu! Galera, eu preciso muito, muito arrasar na minha hora de desenhar, moleque! Que eu preciso, eu não quero ser chamada de Jorge! Mano, tá muito longe da minha hora de desenhar, senhores! Eu tô chateada! Tá longe da minha hora! Vamos lá! Cabeça! Que ele tá... Que que é isso, mano? Essa pessoa tá chateada? O que tá acontecendo com essa pessoa? Machucado! Machucou! Estômago! Não é estômago, mano! Faminto! Faminto! Comida! Que isso? Ele tá com fome, mano! Ele tá com fome! De... Desejo! Ai, oito letras! É... É... Quê? Com ele? Gente, o que é isso? Pra mim ele tá com fome! O que que é isso? Eu não... Eu não sei... Eu não sei que palavra é essa! Eu não sei! Chate, irmão! Ele tá com fome! Mas eu não sei... Larica? Lombriga! Lombriga! Meu Deus do céu! Seis letras e começa com P Ah... Eu não faço ideia... Eu não faço aqui... Como é que... Eu não tô entendendo! Eu não tô entendendo! Eu não tô entendendo! Hoje eu tô burra! Que isso? Planetas! Não é planeta? Ah! É o Plutão! Que merda! Eu tô em terceiro, muito longe de ganhar! Opa! Que isso? Fita isolante! Fita adesivo! Que fita é essa? Fita cacete! 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 Não tem como ganhar mais! Não! Ah, mano! Ainda é eu que vou fazer o desenho pra outra pessoa ganhar de mim, senhores! Aí eu vou ficar muito, muito, muito triste! Doce de abacaxi! Vamos desenhar aqui, né, mano? Vamos desenhar aqui um abacaxi! Como é que desenha o abacaxi? Assim? Aí a gente desenha várias coisinhas nele assim, ó! Aí eu faço aqui um bagulho aqui nele assim, entendeu? Aham! Aê! Pronto, perdi! Pelo menos eu fiquei em segundo! Se eu não tivesse pulado o primeiro desenho, senhores, se eu tivesse desenhado aquele negócio que eu já esqueci qual era a palavra, eu teria ganho! Que fica a lição aí pra vocês! Da Jorge! Pelo menos tenta, não desiste não! Você desiste, você... Deixa o like! Beijo da Jorge! Falou!